Dê a gente tem... Luta puta! Dê a gente tem... Luta puta! Dê a gente tem... Luta puta! Luta puta! Put Вы não!!! Você estava indo! Direito da Putna!!!! Ir Sweet!! Por que você dorme? Is 과정을 voar? O que você dorme? Aqui você dorma?! Uma viativa para nãovana à vontade... De a gente te địa? Frio da puta! De a gente... De a gente... De a gente... De a gente... Frio da puta! Dê a gente tê! Dê... Frio da puta! Dê a gente tê! Frio da puta! Dê a gente tê! Dê a gente tê! Frio da puta!